Olá, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a aprovação em primeiro turno da nova Previdência. Confira na matéria da TV NBR. Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o governo agora. Ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manhã, o presidente Bolsonaro comentou a aprovação da nova Previdência em primeiro turno pelo Senado. Para ele, o país está fazendo o dever de casa e não existe Plano B. Ao chegar ao Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro participou da transmissão de cargo do Procurador-Geral da República. Augusto Aras passa a comandar o Ministério Público Federal. Augusto Aras vai ficar à frente da Procuradoria-Geral da República pelos próximos dois anos. Baiano de Salvador, ele integra o Ministério Público Federal desde 1987. A indicação de Aras veio direto do presidente Jair Bolsonaro. Ele é o primeiro Procurador-Geral da República escolhido fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores desde 2003. Entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República, está de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos com foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. O novo líder do Ministério Público destacou a importância das operações conjuntas, como a Lava Jato. As denominadas operações, especialmente a Lava Jato, que mobilizam amplos setores da nossa sociedade, trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam a ocorrer no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos. A Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia de transmissão de cargo, destacou que foi uma escolha difícil diante do quadro do Ministério Público da União e defendeu a independência dessa e de outras instituições. Nesse jogo de xadrez, a independência que as peças têm que ter para poder trabalhar é a garantia do sucesso no cumprimento da missão. E pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro comemorou a aprovação pela Câmara da medida provisória que agiliza a venda de bens apreendidos com traficantes e permite o uso do dinheiro para combater o crime organizado. A MP ainda será votada pelo Senado. Para o presidente, seguimos na construção de uma segurança pública eficiente e inteligente. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau! A adesão à nova modalidade de retirada do FGTS, o saque aniversário, já começou. A migração não é obrigatória. Veja na reportagem. Uma comemoração de aniversário com reforço no orçamento. O trabalhador pode optar por fazer saques anuais do fundo de garantia toda vez que soprar as velhinhas. Ajuda bastante a gente, né? Hoje em dia, qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Os valores dos saques vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque. A tabela tem seis faixas e vai de 50% para quem tem até R$ 500 no fundo, a até 5% para quem possui mais de R$ 20 mil. Além disso, o trabalhador também vai poder sacar uma quantia fixa, com valores diferentes, para cada faixa. Para receber o benefício, basta comunicar à Caixa Econômica Federal. As retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque rescisão. Mas terá de cumprir uma carência de dois anos. Por isso, a Caixa Econômica Federal recomenda estudar bem, caso a caso, antes de fazer qualquer modificação. Essa é uma decisão bem individual, que varia de acordo com a realidade de cada trabalhador. E saiba agora como fica o tempo, com as informações da TV Climatempo. O ar seco e quente ainda toma conta da região sudeste do Brasil no decorrer desta quinta-feira. Mas a boa notícia para os paulistanos é que a umidade relativa do ar deve aumentar com relação aos últimos dias. E aí, somando calor e alta umidade, algumas nuvens carregadas devem se formar em grande parte do estado. Tem possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde em grande parte do interior, inclusive na região de Bauru e também em São José do Rio Preto. Inclusive, não se descarta a possibilidade de algumas pancadas de chuva isoladas em algumas áreas do Triângulo Mineiro. Em todos esses locais, a chuva deve acontecer de forma isolada e deve ser extremamente localizada também aqui na região da capital paulista. Na região de Santos, o dia começa com muita nebulosidade, pode chover à tarde e à noite a previsão é apenas de garoa. Já em áreas do oeste paulista, como a região de Presidente Prudente, a chuva pode começar desde cedo, mas intercalando bons períodos de sol. No norte paulista, inclusive na região de Franca e também em Campinas, Vale do Paraíba Paulista e Fluminense e em todas as outras áreas da região sudeste do país, A quinta-feira promete ser mais um dia de sol forte com calor e não há previsão de chuva nesses locais. Na capital paulista, a mínima prevista é de 18 graus, a máxima chega aos 29 e no Rio a mínima é de 17 e a máxima chega aos 35 graus. E segundo uma matéria produzida pela TV NBR, o turismo tem geração de emprego recorde no mês de agosto. Mais empregos e renda no setor do turismo. O resultado foi tema de uma reportagem que foi retuitada pelo Ministério do Turismo. Ao vivo a gente vai ao Rio de Janeiro porque o repórter Marcelo Castilho tem as informações para a gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Pelo Twitter, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tem destacado os números do setor no Brasil, que emprega 7 milhões com o potencial de crescer ainda mais. Segundo o ministro, para que isso ocorra, é preciso destravar alguns pontos burocráticos dos poderes públicos. No mês de agosto, os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram a geração de mais de 121 mil novos empregos de carteira assinada no setor de turismo. Esse é o melhor resultado para agosto nos últimos seis anos. Além disso, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Comércio mostra que, de janeiro até julho, o turismo teve um faturamento de 136 bilhões de reais. Esse é o maior volume de receita em quatro anos. Só em julho, para se ter uma ideia, o faturamento do turismo foi mais de 20 bilhões e meio de reais. Lembrando que, segundo o Ministério do Turismo, o setor foi responsável, no ano passado, por 8,1% do PIB brasileiro. Mara. Obrigada, Marcelo. E o sarampo fez mais uma vítima aqui na cidade de Osasco. Um homem de 25 anos, sem registro de vacinação, é a segunda vítima fatal do sarampo em Osasco este ano. O número de mortes por sarampo chegou a nove este ano no Estado, que soma mais de 5.400 casos confirmados da doença. Não se morria de sarampo em São Paulo desde 1997. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realizará de 7 a 25 de outubro uma campanha de vacinação contra o sarampo focada em crianças, com idade entre seis meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias. O atendimento ocorrerá em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, de acordo com seus horários de funcionamento. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!